E eu acho que a amostra vem muito forte, a gente vai conversar daqui a pouco. Voltamos a ter mais de 300 filmes, 360 filmes de 96 países. Nos últimos anos a gente esteve por volta de 200. E eu acho que isso é um reflexo, é um reflexo dos patrocínios que a gente tem. Porque um patrocínio, eu acredito que ele só tem sentido se ele é revertido para o público. Se a amostra está numa situação mais confortável, isso tem que ser refletido para o público. O público também tem que ganhar mais do que mais, e os jornalistas mais. Eu acho que é o que aconteceu com a amostra, e eu sempre falo isso. A amostra existe, ela vai existir, é um tripé, sabe? Um banquinho, um tripé, eu acho que é para o público, porque um dia que a gente tiver mais público não tem sentido desistir. E graças aos patrocinadores, porque sem os patrocinadores a amostra não existe. E graças a vocês também que divulgam e fazem esse trabalho existir e ser conhecido. Muito bem.